Eu tenho vários aqui. Eu tenho vários aqui. Eu tenho vários aqui. Eu posso pegar a arma? Porque tá penalizado. Penalizado. Pernalizado. Que diabos! Ah, não. Hora de ganhar. Que isso? Ah, não. Foi mal, esqueci a arma carregada. Que isso? Eu já tô em último sem começar a corrida. Tem alguém de amarelo também. E esse carro com a aerofólio ali? É o meu amarelo, né? E aquele carro com a aerofólio ali? Eu não peguei carro ou coisa nada. Eu peguei o... Ai, eu não usava esse carro, Zera. Gente, que absurdo. Valeu aí. Me deram um chute aí agora que eu corri mais. Mentira. Eu voltei pro começo da corrida. Eu corri mais no vincudo. Tá ligado? Não, tô em primeiro. Valeu, falou. Tô cheirando, tô só cheirando. Ai, caraca. Não, vem, não. Não, vem, não. É intrigado. Ai, meu Deus. Ai. Isso, isso, isso. Peração. Peração. Ai, quase deu, mano. Caraca, galera. Eu esqueci de abaixar o volume do jogo. Então, se tiver me solta é porque... Caraca, calma aí. Caraca, calma aí. Ai, isso fez. Eu caí. O que é isso aqui? Por que vocês tão brincando aí, gente? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, eu consegui passar. Vou falar nada pra tu, Bacon. Mas foi tudo errado. Eu não consegui passar também, não. Oi, Bacon. Tchau, Bacon. Ai, você tá aqui também? Que que é isso mesmo? Eu caí. Eu meti em velocidade pra fazer a rampa. Ai, meu Deus. 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 Ai, que bom. Eu tô esperto de novo, não. Ai, cara. Eu me lembro dessa corrida, querido Tiana. Ai, cara. Saiu! Ai, Wendy. Ai, essa foto é uma sacanagem mesmo. É o mesmo que me recorda dessa corrida. É o mesmo que me recorda dessa corrida. Eu me lembro dessa corrida. Eu não sei o que tenho que guardar. Meu Deus, velho. Poxa, Mafio, por que você faz isso comigo? Eu já sou ruim sozinha, meu amigo. Poxa, Candy, por que tu sai mencorlando aqui na corrida? É pra cá? Eu não fui eu? Ai, caraca. Quase que eu reseto. Eu vou passar. Não fui eu. Agora que eu fui ver que naquela hora eu ajudei o Bacon. Eu tava empurrando ele pro loop. Poder. Pode cair aí embaixo? Como é que funciona? Pode, eu caí. Eu caí e explodi, né? Infelizmente. Não, mas aí você não sabe controlar o seu carro. É um piloto nato. Você tem que ter concentração. Tem que ter dexteridade. Consegui. Consegui. Apesar do Matthew ter me atrapalhado, eu tô vendo ele ali. Eu nunca atrapalho ninguém. Eu sei que eu sonho. Nossa senhora... Que isso? Que que eu tô fazendo, gente? Por que essa fez isso? Essa corrida é fácil. É fácil. Tá bom, vai. Da próxima vez eu vou passar a perna. Que isso? O que aconteceu aqui? Não. Não. Eu tô indo só até entre dois. Porque eu tô explodindo em toda hora. Que isso? Meu carro tem algum problema. Tô aprendendo a fazer loop, velho. Mas teve algum loop em alguma hora? Tem aqui mais pra frente. Tem uma pra frente aí, ó. Tem uma rampa de skate aqui, galera. Caraca, olha isso. Ah não, mas de controle não vale. Eu estou explodindo. Eu tô... Eu tô... Eu tô de controle não. Não consegui. Eu quase certeza explodiu. Olha aquele dali. Tama lá, galera. Eu sou eu. É você? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Meu carro anda explodindo bastante, ultimamente. Oi, cara. Alão, velho. O que você tá fazendo? Não explode na minha frente, hein. Mafia, eu consegui eu cair de pico e me derrubar uma hora. O que que faz aqui agora? É eu não. Vai na perna. Não. Não sou eu. É só isso mesmo? Vai na... Não! Meu Deus do céu! Eu vou explodir! Ah! O que é isso? Caraca! Chamei no grau! Vai pra esquerda agora? Certinha da ponta pra direita agora? Tem que descer? Não. É, tem que dar a volta. Vira a carrinha, vira a carrinha. Vira pra jogar certo. Ai! Ai, meu Deus! Ainda deu certo. Consegui. Peguei o looper ainda, na moral. Por que que eu tenho primeiro? Olha, tem todo mundo aqui! Nossa... Oi, Kiara. Uma rameirinha, passei. Ai, meu controle! Ops! Não! Ops! Cai! Não! Mano, que miséria! Eu consegui não chegar perto. Ei, cabrinho. O cara atrapalhando aqui, velho. Ops. Ô, Rafa, caraca. Aí chegou o totário e termina a merda. O que que o Rafa começou? Olha, o que dará? Ops. Onde vocês estão? Olha, eu tô em primeiro ou como? A gente explica. É... É... Mas eu não tô em primeiro de verdade. É tudo estratégico. É... Tudo localização mapial. Mas vocês já não estão na segunda volta? Eu queria dizer no Marão, mas é duas voltas. Não, ele me passou. Vocês estão na segunda volta? Que segunda volta? Eu nem cheguei nela ainda. Ah, então por isso. Eu tô em primeiro, meu querido. Segunda volta, eu coletei agora. Meu querido. Nossa, sério. Meu carro só roda, velho. Pra te ver a intimidade da criança. Meu querido, olha só. O meu querido tá com três voltas. Eu não queria desanimar, não. Ai, mano, só três voltas. É três voltas? É. Que isso? Quem botou três voltas? Não sei, velho. Quem botou três voltas? Fui eu, pô. A corrida é três quilômetros. A corrida é três quilômetros, velho. Mas agora é sozinho, eu tô bem, entendeu? Tô bem. Ah, mas dá pra passar rápido agora. Foi só a primeira vez, foi só pra... É, agora eu não vou errar nada. Agora é de primeira. Agora eu também não vou errar nada. Vou ganhar em primeiro. Cara, o pior é que eu tô sozinho. Eu não sei o que é pra fazer. Eu não fui, não. Foi sim. Eu pego outro carro diferente da gente. É. Só tinha um T20 pra mim, eu peguei um ladder. Só que não foi. É, eu nada. Eu peguei carro igual. Pegou o Osiris. Ah, eu peguei um T20 pra mim. Ah, não tinha, Osiris. Não tinha. Claro que tinha. A corrida era T20, Osiris? Não. Só tinha T20. Só tinha T20. O que é isso aí? Que hora? Ah, não. Sim. Explodi. Sim. Tá bom. Nossa, ainda lembrei lá. Esse loop. Era hora de alcançar vocês, velho. Então, né? Nossa, velho. Não, quem tá primeiro é a Kiara. Não, eu tô em cima. Não, eu tô em cima. Eu já passei a Kiara. É porque eu tô em cima. Ah, tá. Vai. Vai, caiu o que? Vai, caiu o que? Você caiu o que? Ah, não, tá atrás de mim. Vai, caiu o que? Vai, caiu o que? Vai, caiu o que? Vai, caiu o que? Aqui a gente tá em outra corrida. Tio! A gente tá aqui disputando entre nós três e aqui a gente tá em outra corrida. Ah, mas eu não vi o que é pra fazer. Vocês já sabem, não. Ah, tem ali um pontinho branco com a setinha mostrando geralmente onde você tem que ir. Ah, não, mas aqui não tem pontinho. Ai, 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 ai. Quase caí da pista. Ai, caí. Que pena. Que pena, amor. Não teve ataque epiléptico. Eu tô vendo a Kendi. Não, tu tá vendo a Kendi?! Como assim, ué? Não, o Vex passou primeiro. Meu Deus... Eu passei pela Candy, eu nem vi. Passou, foi na hora que eu morri. Ah, não, não, não esqueci como é que você joga, já era, mas eu vou quitar. Que isso, Candy? Não, não quita não, Candy. Sabe o que tu faz? Corre de ré que ninguém percebe. Aí o nego vai achar que tu está na frente. Ah é, pô, eu vou editar o número aqui do vídeo inteiro. Pô, tu fica parado. Não, tu fica parada. Aí quando a gente começar a correr, chegar perto de tu, tu corre e fala que já está na terceira volta. É, pô. Ai, caraca. Não, 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 não. Exatamente. Não, como é que eu errei isso, velho? Nossa senhora. Eu quero te bater. Não, eu quero te bater. Não, eu quero te bater. Não, eu quero te bater. Estou correndo sozinho. Vai. Que merda, que merda? Que merda? Meu Deus. Olha lá, agora. Olha lá, olha a merda. Oi, a merda. Oi, a merda. Oi. Vira, cara. Ai, te desdireita. São os kits. Obrigada. Eu te empurrei. Ela quer um kit. Dá vitória a secos. Eu te empurrei. Está de pé de mim, cara. Pelo amor de Deus. Eu te empurrei. Meu Deus. Mas é que chegou. Eu estou com o meu custo de um T20. Por isso que eu estou tão rápido. É, né? Viu? Viu como é que é? Quem está em primeiro e quem está em segundo? Quem será? Eu estou em primeiro. Pois é, né? Em segundo. Estou em terceiro. Aham. É verdade. Olha lá. Pergunta. Agora estou em quarto. O que você fez para estar em quarto? Sei lá. Ai, ai. Esquerda. Estão mostrando até que eu estou no caminho errado. Que porcaria é essa? Corre. Como é que faz esse bagunho, velho? Como é que faz esse bagunho, velho? Meu Deus do céu. Você não pegou o check-ponte, eu acho. Ah, não. Agora está chegando de novo. Terceiro. Que coisa aí da meio doida. Sei lá. Fica em primeiro. Onde o Rafa está, velho? Eu estou resetando aqui. Nossa, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha lá, B com o filho da mãe, velho. Nossa, que não! Não! Eu nem vi aqui, hein, demais. Tem alguém me passando? Não! Sai daqui! Ah! Oi, ei! Sai! Oi, ei! Acertei tudo agora, na moral. Ai, meu Deus. Não, cai de novo, velho. Pelo amor de Jesus Cristo. Vai, caiu. Vai, caiu. Vai, caiu. Dá pra gente ganhar ainda, caiu. Vai, caiu. Ah, não, velho. Zoou. Zoou. Meu amigo, velho. Nossa, quase que eu perdi o loop. Zoou. Quase que eu errei. Toda vez eu tenho que errar essa merda. Não sei porquê. Mas dessa vez, não aconteceu. Ah, eu tenho quarto novo. Meu Deus. Eu tenho quarto. Meu Deus. Ai, 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 meu Deus. Tio, eu tô sentando a turma, meu irmão. Ai, eu tô sentando a turma, meu irmão. Ai, parada. Meu saco tá tirando a minha concentração. Não. Fica assim não, Candy. Eu não consigo mais, não. Nossa, tem 10 minutos, mano. Quem é que ele deu? O rato ou é a Candy que tá fazendo isso aí? O vermelho sou eu? O vermelho. O rato atrapassei. Mano, eu tentei atrapassar um deu certo. Mano, eu caí duas vezes, velho. Meu carro perdeu a força. Meu carrinho tá todo detonado. Eu só consigo cair pra esquerda. Vai pra direita, pelo amor de Deus. Vai pra direita. Calma pra esquerda. Calma pra esquerda. Calma pra esquerda. Calma pra direita. Calma pra direita. Calma pra direita. Calma pra direita. Calma. Você não vai alcançar nada. Morreu. Vai, carrinho. Ah, menino. Deixa eu ver se eu consigo ultrapassear. Nossa, ele é o jeito. Vai, carrinho. Não fica no meu caminho, vem aqui. Vai, carrinho. Segura a carrinha. Segura. Eu fiz um loop, mas eu não consigo fazer esse... Eu não consigo ter meado. Eu não consigo ter meado. E aí, o bagulho, velho. Meu Deus. Eu tô em quarto? Onde é que eu tô? O que é isso? O que é isso? Eu tô vendo isso daí, cara. Eu só tenho cinco. Ops, sai. Meu Deus. Por que você fez isso? Foi um acidente. Eu estava muito rápido. Perdi o controle. Olha, eu botei tudo, velho. Ah, bundão você, hein? Mas foi um acidente, cara. Não foi nada. Eu vi a sua maldade. Meu Deus, que sai, gente. Eu não vou ajudar a sua maldade. Sai, gente. Cara, como assim você caiu? Vai, caiu, caiu. Eu perdi o controle. É a volta final da vitória. Vai, caiu, caiu. Olha, velho, eu ia ganhar. Maldito, maldito, você. Vai, 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 vai. Vai, caiu, vai, caiu. Vai, caiu. A gente consegue, caiu. O caminho errado é o caralho. Vai, vai, vai. Passa, passa, Kiara. Você é um otário. Rafa, eu não vou falar nada pra você. Vai, caiu. Beleza. Era você, mas você fosse Kiara. Não acredito. O cara estava muito anotado, velho. Próxima coisa, eu vou trollar o Rafa. O moleque não sabe jogar, velho. Vem. O cara está prestói. Nossa, velho. Nossa, o Begos ultrapassou o limite, velho. O limite da amizade. Foi um acidente, Kiara. Você, você, você... Eu peguei naquele controle, você está no meu vídeo. Você é escroto, cara. Você está no meu vídeo. O meu acidente aconteceu. Não, está no meu. Você cai aqui em cima de mim. Então, exatamente. Eu estava desci o corpo. Você fez de propósito. Ainda não é em segunda ainda? Como assim, velho? Já era para você conversar da conta amanhecer, né? Ah, não. Agora começou. Está aí, viu? Deu tempo certinho, ó. Cadê? Está aí, Bafio. Aqui, gente. Você está em que volta? Carrega, Bafio. Na segunda, né? Ah, meu Deus. O que? Agora... Não, mentira. Agora eu estou na segunda. Ai, meu Deus. O que? Ai, meu Deus. Ué? Aí sim. Aí sim. Olha, Bafio. Mas como você está na segunda? Carrega, porque eu estou até a primeira. Faz sentido. Você parava a pensar? Ela conseguiu. É por isso que os inscritos deram a pergunta. Mas Candy, por que você nunca ganha? Sem vácuo. Eu não estava conseguindo fazer aquela que vai e volta. Ai, ai, ai. Olha o peito. Ai, ai, ai. Olha aí, velho. Como é que eu sou? Olha, eu estou dando a segunda volta. Ladrão. Como é que eu estou? Ladrão, 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 chão bandido. Na segunda volta. Que decepção. Caraca, eu ainda falei mais de um pouquinho. Deixa um like. Não, é sério, pessoal. Por favor, deixa um like.